Vinte e cinco anos, nós não paga simpatia Skank me a noite, embalou me em dia Se eu quiser eu compro a vista, as casas, as bahia Calma e posturado, geral sabe que eu sou cria Vinte e cinco anos, nós não paga simpatia A música que a minha sogra tá mostrando pro meu filho Meu filho nem geração dele nunca vai escutar essa música na vida Vai descer, Renata no chão Desce, desce Eu tô tranquilo, cara Tô numa boa, tô curtindo o batidão Essa era a menorzão Essa música era amarelo Caso vale porque assim, amor Vamos lá, vai dar a ligação aí pra nós Pé inabalável SKT, Doug Beats e Caio Passos Vamos ver o correio desse sol Ei, ei Cocheline, Rap, Suf, Skate Caio Passos, Doug Beats Caralho SKT Fé inabalável No beat do Caio passei intocável Minha rima tão forte tá tipo o aço Pescoço maciço, pulso cravejado Se brota na reta, nós tamo blindado Com ice na bag, não carro importado Ela de coça, lag, me deixa instigado Brotamo no reggae, mas tava melado O brabo do trap tá sendo enquadrado Mas não pega nada, logo liberado Meu Nike no pé protegido e guardado Correndo na trilha, empilhando os pacos Agora eu brilho por onde eu passo Hoje elas me querem, eu lembro do passado Quando eu precisei, ninguém tava do lado Venci, vencerei, esse é meu legado O que eu vivenciei, dava um filme chegado Não é de hoje que sei, o que é meu tá guardado Às vezes que errei, serve de aprendizado Uma vida de rei com minha gata do lado Tudo que plantei pra colher foi regado Eles querem ser rei, mas seus antepassados Fizeram riqueza com trabalho escravo Merito de quem, isso tudo foi roubado Não vou me render pra senhor de vassalo Não vou me prender, minha mente tá livre Aprendi a bater apanhando no ringue Tudo que vai e volta é tipo xilingue Respeita meu time, a favela tá chique Não me atrapalho Sempre no empenho, não sei o quanto eu valho Bebida, né, prêmio, leitura de olhar Nós aprende com o tempo, geral vai falar Mas só tu tá vivendo Não me atrapalho Sempre no empenho, não sei o quanto eu valho Bebida, né, prêmio, leitura de olhar Nós aprende com o tempo, geral vai falar Mas só tu tá vivendo 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 Fala família, tu como, esquece Litoral Norte, regredindo Rápio, surf e skate aos homens Esquece Norte Fé inabalável Pra quem acredita no inalcançável Que apesar de tudo, nunca foi o alvo De skate, seguração e salvo Rola aí pelas ruas do bairro Vou fazendo um surf na praia ao lado Eu só posso dizer obrigado Por ser abençoado O litoral Norte segue da rua do mar Dos palcos Fé inabalável No beat do Doug Pra ser intocável Minha rima tão forte Tá tipo o aço Pescoço maciço Por sul cravejado Se brota na reta Nós tamo blindado Com ice na bag No carro importado Ela de calça leg Me deixa instigado Brotamos no reggae Mas tava melado O brabo do trap Tá sendo enquadrado Mas não pega nada Logo liberado Meu Nike no pé Protegido e guardado Correndo na trilha Empilhando os pacos Agora eu brilho Por onde eu passo Hoje elas me querem Eu lembro do passado Quando eu precisei Ninguém tava do lado Venço e vencerei Esse é meu legado Que eu vivenciei Dava um filme chegado Não é de hoje que sei O que é meu tá guardado As vezes que errei Serve de aprendizado Gratidão eterna Todos que somaram Frequente o taverno Melhor e mais raro Na fila de espera Tá sempre lotado Faço uma reserva Não chegue atrasado Uma vida de rico Minha gata do lado Tudo que plantei Pra colher foi regado Eles querem ser rei Mas seus antepassados Fizeram riqueza Contrabalho escravo Mérito de quem? Se tudo for roubado Não vou me render Pra senhor de vassalo Não vou me prender Minha mente está livre Aprendi a bater Apanhando no ringue Tudo que vai volta É tipo xilingue Respeita meu time Minha favela tá chique Não me atrapalho Sempre no empenho Sei o quanto eu valho Bebida não é prêmio Leitura de olhar Nós aprende com o tempo Geral vai falar Mas só tu tá vivendo Não me atrapalho Sempre no empenho Sei o quanto eu valho Bebida não é prêmio Leitura de olhar Nós aprende com o tempo Geral vai falar Mas só tu tá vivendo 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 Aí ó aquele salve especial Pra rapaziada da Trustliner Rap surfskate Tamo junto Continua na luta Rapaziada É nóis Satisfação Eu com o homem Respeita Tchau Tchau minha tia Tamo junto Família Da hora mesmo Rapaziada Pega a visão do bagulho Gostei do som Simples Simples Mas bom Mas setor Tem um verso bom Tem as pontilines sagazes Do menor Tá ligado Cê é louco As pontilines sagazes O instrumental é muito bom Parece que troca o instrumental Tá ligado Ou dá uma diferenciadinha O bagulho doido Esse bagulho Esse instrumental aí Como se fosse tipo Do instrumental na música só Acho que é isso Esse papo Que ele dá um salve No cara eu passo No começo Depois no Dougie Beat Mas vai saber Ele pode ter só gravado Lá no Dougie Beat Pela visão também Deu um salve no humano Que eu não fortalecer É isso mesmo Tem que lembrar De quem fortalece Achei foda mano O clipe simples Mas da hora Tá ligado Passou Tudo que ele passou Na letra Tá ligado Veio que ele tava passando No clipe No bagulho É observação Viu a cara do boizão Quando ele chegou Na mesa lá Tinha uma câmera Seguindo o papo Basando uma vez Assim Acho que quer ser rei Mas fizeram dinheiro Com o trabalho escravo Que ia dar As putas do caralho Mano Muito da hora Gostei desse som Mano Mano Da hora Vem que o mano É esforçado Tá ligado Tá chegando agora Mais esforçado Mano Não é bobo De letra Tem um flow Da maneirinho Tá ligado Dá pra dar uma melhorada No flow Mas o flow do mano É maneiro Tem tudo quanto é jeito Tem conta-tempo Tem speed Tem um cara Deixa manter o flow dele Então é isso Né mano Sardinha no bagulho Só vitória Só evolução Tirou a onda Meu parceiro Sem neurose Rapaziada Beijão Só um beijo Que vocês acharam Tamo aqui misturado Pai Deus Na criança Comenta o bagulho Pra não agravar Aquele react Não desista do seu sonho Parceiro Corre atrás Ah mas não sei Que Ah mas é difícil Ah mas Porra Para de desculpir Vai logo Vai de caô Vai logo Vai logo Corre atrás do bagulho Que não tá vindo assim não Corre Vai logo Vai logo Bora Tá olhando o react Pode ser Vai correr atrás do bagulho Ainda parceiro É nóis Deu Vai logo Vai logo O que é isso?